Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem está falando é a Simone Félix. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Estou gravando agora no finalzinho da tarde, agora é 4h30 da tarde. Eu quero mostrar para vocês como as plantinhas estão agora sem filtro. Algumas eu acho que eu vou levar lá para trás para tomar sol. Deixa eu mostrar uma que está muito linda. Não sei se ela vai continuar aqui, já tinha mostrado ela para vocês. Essa daqui é a súpia. Está muito bonitinha, olha só. Até hoje eu quero mostrar para vocês uma plantinha que está ali na casinha das suculentas. Vai ser um passeio até aqui no jardim, mostrando as plantinhas. E por enquanto elas estão bem. Muitas passaram por replantes, né? E olha só a coloração que linda que está. E é muito gostoso fazer o replante das plantinhas, estar cuidando das plantinhas. Mas eu deixei agora de ser tão neurótica com elas. Antes eu ficava muito decepcionada quando as plantinhas acabavam morrendo. Ou dava fungo. Principalmente agora nessa época, né? Acaba dando bastante fungo de caule. Se o seu substrato não for bem drenável. Se regar, principalmente em período assim que está meio quente. E bater aquele sol. Acaba torrando essa plantinha, a lamela. E aí também tem aquelas espécies assim que são mais sensíveis e acabam melando mais fácil ainda, né? Tem uma aqui que é assim. Essa daqui é a inti, ó. Tenho aqui junto com o meu obeso. Então, voltando a falar. Parei de ser tão neurótica com as plantinhas. E hoje até está um dia bem bonito. E não é legal, né, pessoal? As plantinhas têm que ser um hobby. As plantinhas têm que ser algo para nos divertir. Para ocupar o nosso tempo. Eu acho uma ocupação assim muito saudável. Mas se ultrapassa o limite. Eu acho que a gente fica neurótica demais. Se decepciona. Como em qualquer outro relacionamento. Então, é bom a gente... Se não consegue cultivar, né? Não importa. A gente vai... A gente vê outras espécies que dê para cultivar no nosso clima. E também escolha de espécies que sejam mais... Mais fáceis também. Eu acho que aí a gente não fica tão decepcionada. Mas mesmo assim... Eu acho legal... Por mais que a gente perca alguma plantinha... A perda faz parte, né? A perda faz parte em qualquer situação. Olha que lindinho. Essa aqui é a latinha e eu mesma fiz. Ai, tá quente pra caramba aqui. Tem um vaso aqui que eu andei mexendo. Tirei mudinhas para dar para minhas amigas. Ele estava bem cheio. Ai, eu vou estar fazendo a poda agora. Ela é uma cráçula que é bem facinho de estar mexendo agora. Fazendo replante. Então, eu vou fazer a poda. No outro dia. Aqui deu uma queimadinha, ó. Tá vendo? Aí, então, eu tenho que... Vou trocar de lugar. Vou fazer a rega mais frequente aqui. Por causa do sol, que aqui é muito, muito forte. Olha só a minha rosa do deserto. Como ela tá bonita. Ela adorou esse local aqui. Olha aqui que linda. Tá cheia de floração. Muito bonita, ó. Essas plantinhas aqui de manhã, eu dei uma regada. Mas, eu acho que agora eu vou regar de novo. Porque tá... Tá bem quente. Eu vou esperar baixar o sol. Até sair do sol. Porque tá muito quente ainda. Apesar de tá dando uma brisa. Olha que linda que tá a minha jardineira de fantome. São tudo plantinhas conhecidas por vocês, né? Olha que lindo que tá. Tá aqui, ó. Essa crássula aqui tá tão bonitinha. Olha só que fofura. Então, eu tô mais... Agora, desapegada... Das plantinhas. Tô cuidando. Tô me divertindo mais com elas. Me divertindo jardinando. E tá sendo um cultivo bem melhor. Não tem sido um cultivo tão decepcionante quando... Acaba morrendo planta. Ou, às vezes, quando eu me empenhava demais pra manter aquela plantinha viva. Ou, então, pra cuidar, né? Do jardim. Pra sempre tá deixando bonito. Pra mostrar pra vocês. Então, agora, eu tô mais relax. Olha que lindinha que é essa 11 horas. Aqui já fechou. Mas eu vou mostrar pra vocês uma aqui, ó. Bem escondidinha. Olha ali que linda. Bem fofa, né? Uma cor bonita aquela ali. A plantinha que eu quero fazer a poda. Eu vou mostrar pra vocês. Em alguma parte do vídeo, a poda dela. Que daí eu vou fazer. Vou gravar e vou mostrar. Ou mostro agora. Ou mostro no final. É a Apólocos. Que eu já falei no outro vídeo que eu queria fazer a poda. Porque eu quero multiplicar. E eu também vou aproveitar nessa poda pra tirar folhinhas. Pra ver se eu consigo fazer mais uma ou duas mudinhas dela. É uma planta bem bonita. E tá já uns... Olha, se eu não me engano, uns três anos aqui. Tá bem bonitinha. Aqui a minha plantinha, ela acabou queimando um pouco, ó. Bem ali, ó. Não entendi essa queimadura. Olha que linda. Linda, linda, linda essa floração. Então, gente. Eu tô agora um cultivo mais relax. Tô curtindo mais. Porém, eu coloquei as telas sombrite nas minhas plantinhas pra não queimar. E ainda assim, né? Vocês viram que aqui queimou, né? Essa daqui também queimou, ó. Então, faz parte do cultivo. Olha que lindinha essa floração. Muito bonitinha. Da Alba Beauty. Uma floração bem característica de Equeveria. Ó. Essa daqui é de Equeveria. Essa daqui é a Beatrice, ó. Dá pra ver que é Equeveria. Tudo em formatinho de sininho. Essa daqui é Equeveria. Aí, eu quero falar pra vocês o que que acontece com uma suculenta quando você começa a cortar as hastes antes do tempo. Foi o que eu fiz com essa plantinha aqui. Essa daqui é a minha Equeveria Adorne. Ela tá um pouquinho amareladinha, assim, por causa do estresse do sol. Eu tenho que botar um sombrite aqui. E eu sempre, volta e meia, vim aqui e tirava a haste floral, assim, desse jeito como tá aqui. Assim, pequenininha, também eu vim aí e tirava. E aí, começou a deformar a planta inteirinha. Tá vendo como ela tá toda torta? Aqui eu deixei essas hastezinhas aqui pra vocês verem quanto de haste... Deixa eu ver se eu consigo tirar. O tanto de haste que ela deu... Opa, não tá saindo direitinho. Ó, aqui tem duas. Aqui tem uma verdinha. Aqui outra verdinha. Aqui tem mais duas, ó. Tá vendo essas aqui, ó? São mais duas. E, ó, ela tá com cinco haste floral. Então, dessa vez, eu peguei e resolvi deixar ela florir o tanto que ela quiser. Pra ela ver se se conserta. Pra ver se ela melhora o formato dela. Olha aqui, ó. Aí, aqui já tá aberta. Essas aqui eu vou deixar. Então, essa plantinha aqui, eu vou mostrar pra vocês futuramente, né? A atualização dela. Mas agora, eu vou deixar essas hastes ficarem assim até o final. Vou... Vou deixá-las crescerem, cumprirem o ciclo dela. E até essas aqui, ó, que estão abertas. Essa daqui até parece que foi polinizada. Olha aqui, ó. Eu vou deixar pra ela entender que ela cumpriu a meta dela. Deixa eu mostrar essa floração também, ó. Olha só. É de Echeveria. Tudo assim, nesse mesmo formatinho. Muito fofinha. Aqui é a florzinha da Glória. Olha aqui que linda. Deixa eu dar atualização também. Da Multicaulis. Olha aqui que bonita que tá. Tá tudo verdinho. Emitindo folhas novas. Depois do replante. A gente fez o replante junto dessa plantinha aqui. Muito bonitinha. Aqui eu tenho o Cédum Cuspidato. Que tá com algumas florzinhas ainda. Muito linda. Aqui eu fiz a poda. Desse Cédum aqui. Desse Cédum. Graptopetalon. Aí eu tenho que ver onde que tá o vaso. E aí no outro vídeo eu mostro pra vocês. Porque eu perdi o vaso. Pensei que eu tinha trazido ele pra cá. Mas eu não trouxe não. Jesus, onde que tá o meu vaso de ghost? Não faço ideia. Mas eu vou achar. Eu vou achar e vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco. Porque eu prometi que nesse vídeo eu ia mostrar pra vocês. Eu fiz a poda aqui, ó. Aí essas mudinhas eu não tirei. Deixei. E aí futuramente eu faço uma... Um replante. Um... Eu arrumo isso daqui, né? Porque ficar essas pontinhas aqui não fica legal. Achei o vasinho de ghost. Tá aqui, ó. Olha só. Todas elas foram recentemente podadas. Então, tinha várias mudinhas espalhadas por outros vasos. Aí eu fiz a poda e coloquei todas juntinhas. Que eu queria um vasinho só delas. Tipo a da momoca aqui, ó. Olha só. Que linda. Tá muito fofa. Essa daqui caiu, ó. Olha só que rosetinhas perfeitas. Então, ficou assim. O vasinho que eu prometi pra vocês mostrar no vídeo anterior, né? Tá bem bonitinho. E tá quente pra caramba aqui embaixo. Aqui, a minha... A minha madiba. Eu preciso fazer uma limpeza aqui, ó. Ó. Tá com mofinho. Tem que dar uma limpadinha nela. E aqui, uma haste floral. Que tá com um pouquinho de pulgão. Vamos ver se eu consigo tirar. Ah, saiu a haste, ó. Que facinho. Aí, eu sempre corto compridinha assim, ó. Aqui tem outra haste pra tirar. Ó. Ela sai bem facinho. Aqui tem outras hastes, ó. Ah, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a florzinha. Da rombopilosa, que ainda não abriu. Olha aqui, ó. Tá uns pontinhos aqui. Vamos ver se futuramente ele abre. Eu nunca vi a floração disso daqui. Nem pela internet. Aqui também tem mais floração, ó. Floração haste. Mas essa daqui, ó. Acho que não vai dar pra tirar. Opa. Essa tá bem dura. Deixa eu mostrar aqui. Essa plantinha. Que linda que ela é. A white mínima. Olha só que fofa. Muito fofinha, né? Ah, então era isso. Agora eu vou mostrar os pets. Pra gente se despedir. Então, era isso. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim, o nosso senhor... Nossa. Oxi. Assustou? Deu um trovão, né? Vixe. Ah, mas a amedese. Olha só, meu vampirinho. Olha só. Olha só. Ai, meu Deus. Então era isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.